Três exercícios que toda mulher, pós 40 anos, precisa fazer. E por que precisa fazer? Fica aqui que eu vou te mostrar quais são esses três exercícios, o passo a passo pra fazê-los corretamente, colocar numa sessão de treino e entender por que eles são tão importantes após os 40 anos. E que sem eles, realmente vai ser muito mais difícil tu ter resultado ou vai demorar muito mais. Isso ninguém te ensina na internet, eu tô aqui pra poder te ensinar. Então, primeira coisa, os três exercícios são esses. Pegando a parte inferior, né, que vai te ajudar a definir lúteo, posterior da coxa, desenhar a coxa também, né, deixar a coxa mais desenhadinha. Então, primeiro exercício, agachamento. Esse é sempre o rei dos exercícios, que não pode faltar. Segundo exercício é o afundo, com o pé atrás, né, quilante, tem vários homens, fazendo ele de maneira alternada. Terceiro exercício é o stiff, descendo e subindo, descendo e subindo. Tem o jeito iniciante, tem o jeito avançado de fazer cada um deles. E primeiro, deixa eu te explicar, por que eles são tão importantes? Após os 40 anos, na realidade depois dos 25, 30, os nossos hormônios já começam lomba abaixo. Após os 25 anos. Sim, é isso aí mesmo. E aí tu pensa, ah, mas eu tô fadada, então, não tem mais jeito, não tem mais solução. Tem solução sim, porque tem o tipo de alimentação certa e o tipo de treino certo que vai fazer com que tu tenha uma otimização hormonal. Que faça um turbo hormonal mesmo. Que toda mulher que quer ser uma musa após 40 anos, precisa realmente fazer. Esses três exercícios, por que eles te trazem grande resultado? Primeiro, por que de maneira isolada estão trabalhando partes do corpo que a gente quer melhorar. Todas nós queremos melhorar. E como eu falei, o glúteo, a coxa, da panturrilha, trabalha pra eliminar a celulite, tirar a bananinha. O que é que tem bananinha aí? Aquela bananinha que fica aqui assim, ó, enchendo o saco, sabe? Isso é uma parte hormonal também. Que se a gente faz um turbo hormonal, isso não vai acontecer. Esses três exercícios, grandes grupos musculares, e não sou eu que tô falando, são os estudos que mostram que exercícios que trabalham mais de um grupo muscular ao mesmo tempo, ou seja, não é só coxa, não é só glúteo, mas trabalha ao mesmo tempo. Coxa, glúteo, perna, trabalha abdômen, trabalha a parte superior, porque qualquer um desses exercícios tá trabalhando a parte superior também. Toda vez que a gente faz esse tipo de exercício, a gente tem uma descarga hormonal muito importante. A gente faz um turbo hormonal simplesmente fazendo esse exercício. Imagina fazer uma reposição natural, uma reposição hormonal natural, uma modulação hormonal natural, então esses exercícios fazem isso. Se tu fizer só exercício isolado, ah, sei lá, por exemplo, tá, quero melhorar o glúteo, aí vai lá, tá só glúteo e quatro apóis. Aí, quero melhorar a coxa, vai lá na academia, senta na maquininha, e fica fazendo só aquele chuta-chuta, sabe? Todos esses exercícios que são isolados, eles não fazem essa ativação hormonal. Esses três exercícios que eu te mostrei fazem isso. Vou te mostrar rapidamente o passo a passo de cada um deles. Primeiro, do agachamento. Afasta as pernas na distância, mais ou menos um pouquinho maior do que os ombros. O movimento, ele vai começar pelo joelho à frente, joelho à frente, bunda na direção do calcanhar. E o peso sempre, 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 sempre no calcanhar, e nunca na ponta dos pés, sempre no calcanhar. Uma coisa importante, presta atenção, meu peito, ele tá de frente, ele tá reto, eu não tô com o peito pra baixo. Esse exercício, o peito tá sempre perpendicular ao solo square, reto. Então, é essa a forma de fazer o agachamento. Jeito iniciante, agacha só um pouquinho, de jeito avançado, coloca a carga e baixa o máximo que tu puder. Segundo exercício, que é o afundo, a primeira coisa, né, o back lunge, a primeira coisa é alinhar os ombros na mesma largura, os pés na mesma largura do ombro. Isso é a primeira coisa. Porque se eu faço os pés muito alinhados, eu me desequilibro e eu não consigo ter equilíbrio. Então, nessa postura, eu jogo uma perna atrás e mantenho o meu alinhamento de maneira que eu tenho equilíbrio pra poder fazer esse movimento. Então, nessa posição, qual é a abertura da perna? Mais ou menos? Recomendação. Desce, faz um alinhamento do joelho, quadril e ombro e faz um quadradinho aqui, ó. Então, tu sabe que é essa a distância do teu pé atrás. Então, eu vou subir e vou descer. Quando tu tá iniciando, deixa o pé parado, faz um lado de cada vez. Quando tu já tá mais avançado, já tá acostumada com a distância da perna atrás, tu pode fazer alternando os lados. Pode fazer essa alternância dos lados. Sempre mantendo o abdômen bem contraído. E o último exercício é o estife. Amo fazer o estife por várias razões. Ele tá trabalhando, no momento que eu desço aqui, ó, toda a cadeia posterior, fazendo um desenho desse músculo aqui, que é o posterior da coxa, ele tá ativando muito o glúteo ao mesmo tempo. Então, a maneira de fazer ele, primeiro, alinha, mesma coisa com o exercício anterior, alinha ombros e pés. Com ombros e pés alinhados, eu vou abrir bem o peito, puxar a barriga pra dentro e eu vou começar a descer, empinando a bunda. Subir. Erro com a mão, tá? A bunda pra baixo e toda redondinha. Esse é um dos maiores erros que as pessoas cometem. Então, peito aberto, barriga pra dentro, empina a bunda pra trás. O quadril tem que ficar empinado. Dessa maneira, tu vai ter uma maior ativação do posterior. Então, muitas pessoas não têm consciência corporal pra fazer com que esse exercício aconteça. E ficam muito top. Então, lembrando, abre bem o peito pra descer e pra subir. Raquel, como é que eu posso usar esses exercícios? Quantas repetições? Vou dar uma sugestão. Faz o seguinte, faz 20 segundos de agachamento. 20 segundos, sem descanso nenhum. Do afundo, atrás, no backland, retrocesso. E mais 20 segundos do stiff. Descansa 20 segundos e repete isso por 4 vezes. Se tu é iniciante, sem carga. Se tu é avançado, pega uma carga, dá um primeiro passo, faz com 5 quilos de cada lado e, como eu te mostrei, agacha, depois atrás e, por último, o stiff. Bom, esse tipo de treino é fundamental pra quem realmente quer ter resultado pós 40 anos. Mas não só pra quem é pós 40 anos. Se tu tem 20, se tem 30, não importa. Esse é o melhor tipo de exercício que vai te gerar um super mega power samurai e resultado em pouco tempo, aonde for. Seja em casa, seja na academia, seja no parque, seja no banheiro de casa treinando. Isso é o que vai te dar resultado. E aí, pegou a visão? Comenta aqui embaixo pra mim se tu já conhecia algum desses exercícios e se tu já fazia eles. Me comenta aí o que tu achou desse vídeo. Te ajudou? Beijo.